Olá pessoal do 100% Motor, vou mostrar mais um projeto diferente, diferente que não é muito comum de ver, mas é uma situação que eu já falei em outros vídeos, é um projeto inacabado, esse projeto, esse carro veio para a minha oficina porque ele estava numa outra oficina para fazer a preparação do carro todo e pelo que eu sei não deram conta nem acabar, ficou muitos anos nessa oficina e não concluíram o serviço do carro, então o cara me procurou para fazer o carro funcionar inicialmente, que é o que eu pretendo fazer, na verdade ele já está funcionando. O carro veio para cá só com o motor montado, sem a injeção, é um motor de Dodge que foi forjado para usar turbo, ele é biturbo, o projeto é para entre 500 e 600 cavalos, que eu acho que a gente vai conseguir, a única parte que eu considero ruim é que, como eu falei para o dono do carro, eu vou montar o que falta sem desmontar o que está montado, e eu não sei como está montado, porque como o projeto está inacabado, o carro chegou para mim com o motor no lugar, o radiador e intercooler montado e só. Estava com as rodas no lugar que chegou rolando, mas não tinha freio, não tinha manca de câmbio, não tinha nada, então a gente já montou a parte dos freios, já sangramos o freio, ainda não fizemos teste de rua. Já acabamos de montar a alavanca de câmbio, conferimos o cardan e suspensões. O carro tem suspensão toda modificada, que estava no carro, mas não estava regulado, nada, caixa de direção solta, enfim. Então ele tem suspensão de braço triangular, que pelo que eu consegui ver aqui, ela foi feita aqui no Brasil. Ela é cópia de uma suspensão americana, que ela vende para montar nesses carros mais bravos, eles têm para toda a linha, para Dodge, para Ford, para Chevrolet. Mas ela foi feita aqui, e ela tem uns sistemas de regulagem diferentes, para regular a cambagem de caixa pela bandeja superior, é muito legal o sistema. E já montei uma nova injeção, na verdade o carro está quase pronto já para ir para o Dinamont, já está funcionando, a gente já vai ligar ele daqui a pouco. E eu vou dar uma volta na rua com ele, só para ver se ele freia, se vira, se esterça, se está tudo em ordem. E aí a gente vai complementar a matéria quando a gente estiver no rolo, para calibrar a injeção. Falta montar uma parte da elétrica do carro, para poder carregar a bateria, da partilha, que eu estou dando partida no botão remoto. E assim eu posso calibrar. E aí quando for para o Dinamômetro, a gente vai mostrar ele de novo e vamos ver a potência que ele vai dar. Para eu completar o teste, porque ele ainda está trabalhando no carro, a chave ainda não está dando partida, eu tenho partida remota no carro. Então já está ligado. E já funciona, já dá uma chalenta. Ele tem um corpo de injeção americano, da Holley, e um gerenciamento da Foiltec. E aí